Olá, eu sou o Ricardo Manda e estou participando da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O trabalho que eu vou apresentar é a gestão sistêmica da operação da rede metroviária do metrô de São Paulo. Sou formado em técnica eletrônica e administração de empresas. Tenho 22 anos de experiência na área de TI e há 12 anos trabalho como supervisor na operação do metrô de São Paulo. Esse trabalho se baseia na implantação de um birô de serviços com o objetivo de otimizar processos antes geridos localmente para uma melhor abordagem sistêmica com melhor aproveitamento de recursos e redução de custos. Com a vinda da pandemia, o projeto do nosso especialista Antônio Celso se mostrou essencial para a manutenção da operação do metrô. Vamos primeiro fazer uma comparação dos cenários de centralização e descentralização da gestão. Não existe um nível ideal para determinar qual é a melhor opção, pois os fatores presentes são independentes e devem ser estudados para melhor aplicação. Vamos ver então algumas vantagens da centralização. Temos decisões com visão sistêmica, menor número de gestores, uniformidade de diretrizes, coordenação das atividades e decisões mais coesas. As desvantagens são decisões tomadas distantes dos fatos, os gestores de níveis mais baixos ficam distantes dos objetivos e a comunicação distante pode causar demora e maiores custos operacionais. Vamos ver agora as vantagens da descentralização. Temos, desta maneira, a elevação do moral dos nossos gestores de níveis mais baixos. Uma gestão eficiente das peculiaridades locais, decisões mais imediatas, diminui a carga de trabalho dos níveis mais altos e estimula a iniciativa dos gestores locais. As desvantagens da descentralização são perda de uniformidade nas decisões, risco de desvirtuar os objetivos priorizando o departamento ao invés da empresa. E a política e procedimentos podem variar de departamento para departamento. Dessa forma, podemos observar, então, que quanto maior a necessidade de coordenação com as decisões, maior será a necessidade de descentralização. Segundo Bresser Pereira, a descentralização será benéfica se elencar a maioria das vantagens da centralização e da descentralização citadas anteriormente. Vamos dar uma olhada, então, qual era o quadro em que se encontrávamos quando, do início da pandemia. Naquele momento, nós tínhamos 25% do quadro afastado por ser grupo de risco. Tivemos um aumento do absenteísmo por licença médica devido à infecção da COVID. E tínhamos que manter em operação todas as nossas 62 estações. Desta forma, foi criado o PEC. O PEC é Posto de Equalização e Controle, que fazia o quê? Geria o recurso humano da operação. Era um grupo de supervisores que, com a experiência que tinham nas estações, eles conseguiam olhar o quadro e fazer a distribuição da melhor maneira. fazendo assim com que todas as estações tivessem o quadro equalizado para que pudessem funcionar durante todos os turnos. Vamos dar uma olhada, então, agora, nas atividades realizadas pelo PEC. A primeira atividade foi exatamente a que eu citei agora sobre o remanejamento do quadro das estações. Devido àquele cenário que tínhamos, tínhamos estações com poucos ou, às vezes, nenhum empregado, onde tínhamos que remanejar empregados de uma estação que tinha um quadro suficiente e que poderia ceder algum empregado para essas estações que estavam com um déficit. Esse trabalho envolvia muito conhecimento técnico dessa equipe de gestores, de supervisores, para que eles pudessem remanejar os empregados capacitados para conseguirem exercer as funções dentro das estações. A seguir, vamos ver os nossos remanejamentos. Quando iniciamos os registros das movimentações, no início de agosto de 2020, tivemos a seguinte distribuição. 12.174 funcionários remanejados entre estações, onde 72% eram necessidades de fluxo. 16% era quadro técnico, 1% era supervisão e 11% eram remanejamentos para bilheteria. A quantidade de remanejamentos por mês se mostrou, no início, muito grande. Mas, devido a esse trabalho todo que a equipe tinha, foi necessário realizar uma equalização do quadro remanescente após o início da pandemia, onde nós vemos, no início do ano de 2021, entre fevereiro e março, que esse número diminuiu bastante, porque, equalizando os quadros das estações, nós conseguimos realizar um menor número de remanejamentos. Nesse gráfico, conseguimos ver a redução também por cargo durante o período da pandemia até o mês de junho de 2021, onde conseguimos enxergar, da mesma forma no gráfico anterior, que a partir de fevereiro de 2021, tivemos uma redução dos remanejamentos, mesmo por cargos dentro da rede metroviária. conseguimos enxergar também por turno essa curva de redução dos remanejamentos. Uma informação muito importante para o PEC iniciar cada turno de trabalho é a previsão do quadro. Ela é baseada nas informações das escalas, férias e treinamentos dos empregados, além dos afastamentos. E todos os empregados da operação, com esses dados em mão, nós conseguimos realizar uma estatística onde conseguimos enxergar a quantidade de empregados que teremos em cada estação para trabalhar em cada turno. Como exemplo, uma planilha de controle da previsão do quadro, onde, desta maneira, conseguimos ver a necessidade de remanejamento ou não de empregados para o fluxo, empregados técnicos e mesmo de supervisores para algumas determinadas estações-chave. Para toda atividade de remanejamento do quadro, é emitido um relatório gerencial que abastece todos os gestores até a gerência. Eles apresentam um resumo de toda a movimentação que ocorreu em cada turno, além de mostrar como ficou a equalização do quadro para o funcionamento de todas as nossas estações. Enviamos também um relatório gerencial para fazer o acompanhamento dos afastamentos por COVID-19. Emitimos um relatório eletrônico para que a gestão, os níveis superiores, consigam realizar um acompanhamento da evolução dessa pandemia. dessa forma, conseguimos visualizar e informar a quantidade por linhas, quem realmente está afastado por COVID, quem está afastado por suspeita de ter contraído e também a quantidade de empregados que são considerados contatantes e não podem voltar a trabalhar somente retornando após o período indicado pelo nosso serviço médico para que ele possa retornar ao trabalho e não tenha perigo de contatar os outros empregados. Outra atividade do PEC é a programação de exames médicos periódicos. anteriormente ao controle efetuado pelo PEC sobre os exames médicos periódicos, tínhamos muita falta no agendamento desses exames, perdíamos muitas datas. Com o controle através do PEC, conseguimos melhorar bastante esses números, onde o serviço médico agradece o nosso serviço por estarmos perdendo menos datas, não que não tenham conseguido ainda chegar ao 100%, mas diminuímos bastante o absenteísmo que tínhamos com relação ao agendamento desses exames. Outro trabalho realizado pela equipe do PEC é o acompanhamento da limpeza de salas técnicas. Esta limpeza obrigatoriamente tem que ser acompanhada de um empregado habilitado com treinamento de NR10. Desde fevereiro de 2021, o PEC escala um empregado por linha para realizar este acompanhamento da limpeza. Desde que foi implementado a agenda de limpezas técnicas, tivemos um cumprimento integral sem perder nenhuma atividade e nenhuma data agendada para essas limpezas técnicas. Antes, quando era local, muitas vezes era cancelada por não ter empregado à disposição para poder acompanhar essas limpezas. outra atividade que o PEC realiza e que foi vinculada recentemente são as inspeções das saídas de ventilação e saídas de emergência, que são, por procedimento, realizadas mensalmente. E muitas vezes a estação esquecia ou de realizar ou de enviar esses relatórios, essas inspeções. em conjunto com o PEC e a área responsável, elaboramos um cronograma e uma estratégia para que pudéssemos cobrar as estações e, desta forma, colocar os resultados realizados pelas inspeções em um único local, mais fácil para todos, inclusive para a área que trabalha com esses dados. E, desde então, também não perdemos nenhuma data e nenhum prazo. Todos os meses conseguimos cumprir com o procedimento das inspeções. Concluindo, o departamento do metrô de São Paulo, que gera as estações, apresentou um passado de descentralização da gestão, que se estendeu até a criação do PEC. O grande número de centros de custos e suas diversas peculiaridades, particularidades, que vão desde localização e realidade socioeconômica em que estão inseridas, até modelos de equipamentos e funcionários habilitados em suas respectivas operações, dão a dimensão da complexidade desta gestão. A centralização das atividades que hoje estão sob gestão no PEC e seus resultados positivos do ponto de vista macro indicam a necessidade de disseminar e incentivar a ideia de compartilhamento e corresponsabilidade, buscando-se sua prática entre os gestores das estações e o PEC. Devido ao momento de otimização de recursos da empresa, tem sido dado notoriedade a esta concepção. A tendência é de haver um processo de centralização nas devidas proporções, pois a estrutura não comporta uma centralização absoluta. A necessidade atual de otimização de custos e a reestruturação pela qual a empresa passou durante a pandemia impulsionar este processo. Devido à complexidade, o processo se torna lento e gradual, mas a expectativa é alcançar a otimização dos recursos existentes, tanto material quanto humano. Sendo assim, um processo de centralização se apresenta como o melhor modelo de gestão em estações do metrô. Gostaria de falar um pouquinho do PEC, dessa equipe que realiza todo esse trabalho. O PEC para operar em todos os turnos, ele conta com uma equipe de cinco supervisores de estação com um excelente conhecimento sistêmico do metrô de São Paulo, que é uma característica fundamental para as atividades que ali são desenvolvidas. Eles têm um conhecimento técnico e das características individuais de cada estação para poder realizar todos esses trabalhos em que a equipe do PEC tem as atividades. Nos últimos meses, com o acúmulo dessas atividades, dois operadores de transporte metroviário se juntaram à equipe para dar suporte técnico a essa equipe de supervisão. Essa equipe está sob supervisão de dois supervisores operacionais, Marcelo Carvalho, e sobre minha supervisão também. E essa equipe se baseia na estação Santos Imigrantes da linha 2 verde. gostaria de agradecer a todos e agradecer a essa minha grande equipe do PEC que ajuda nesses trabalhos tão importantes para a nossa operação, para que a gente consiga manter a operação funcionando. Quero agradecer o Carlos Eduardo, o Nonsac, o Daniel, o Maurício, o Cícero, o Masayoshi, o Leandro, o meu parceiro Marcelo Carvalho e a equipe técnica que realiza os estudos das equalizações dos quadros com o Sanches, o Martino e o próprio Marcelo Carvalho. Agradeço a todos, deixo o meu contato para quem quiser tirar mais informações sobre esse meu trabalho. Muito obrigado e até mais. e até mais. E aí